Música Olha só como eu acordo de manhã Fica o branquelito em cima de mim Tu tá me esmagando, branquelo Tô ficando sem ar Não, 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 é só você, né, branquelo Oi pessoal, então a gente chegou super tarde ontem, né Chegamos em casa, era uma hora já Ai, eu cheguei tão cansada que eu vim dormir e não tirei a minha maquiagem Eu tô toda maquiada, eu nem sei como é que eu tô Porque eu nem me olhei no espelho ainda Mas eu devo estar horrível E os meus bebês As crianças dormiram na casa da minha mãe, né Porque como a gente ia vir muito tarde de lá Ia ser ruim passar lá e tirar eles no meio da noite, nesse frio E trazer pra casa E eles já estavam dormindo A gente não ia lá acordar eles Então a gente deixou eles dormindo lá E estamos indo agora, daqui a pouco Agora já é 10h30 e a gente tá indo almoçar na casa da minha mãe E buscar os bebês Não reparem a minha voz Porque eu acho que eu tô com a garganta um pouquinho inflamada Gente, é muito estranho acordar sem os bebês É muito estranho Uma hora à noite eu levantei E eu levantei assim E fiz o mínimo de barulho possível Daqui a pouco eu lembrei Não, os bebês não tão dormindo Eles não tão aqui É estranho porque parece que a gente esquece que os bebês não tão em casa Eu não consigo me acostumar E ontem também sair sem os bebês É bem estranho Parece que a gente sempre tá esquecendo de alguma coisa Eu saí de casa com a impressão que eu tava esquecendo alguma coisa E eu fiquei com essa impressão assim o tempo inteiro Parecia que eu tinha esquecido alguma coisa em casa E eu ficava lembrando o que eu tinha esquecido Não, mas eu não esqueci nada Mas aquela impressão assim de que eu tinha esquecido alguma coisa Talvez é porque os bebês não tavam com a gente, né? As minhas unhas, vocês viram Eu mesma que fiz E eu fiz um vídeo fazendo as unhas Só que eu esqueci de colocar sábado no canal Pra vocês verem E daí sábado ficou sem vídeo E o vídeo das unhas tá ali E hoje eu coloquei o vídeo do casamento E eu não sei se vou colocar esse vídeo Fazendo as unhas Ver que vai ficar um vídeo faltando Se vocês quiserem eu coloco Mas... É só se vocês quiserem mesmo Saber como fazer as unhas em casa Então é isso Eu vou levantar agora E... Levantar Vamos lá, branquelo? Não, tu não vai junto Engraçado que esse gato Parece que ele tá mais carente hoje Ele veio Ficou miando aqui Miando E subiu em cima da gente Ficou pisando em cima da gente Sabe? Quando eles ficam pisando assim Amassando Ficou amassando a gente aqui Ficou me amassando Amassando a minha barriga E... Ele tá... Ele tá vendo que as coisas estão diferentes Assim, que as crianças não tão em casa Ele tá sentindo que... Engraçado, né? Tá com saudade? Tá com saudade, branquelo? É Mas já vai lá buscar eles, tá bom? Gente, minha maquiagem tá tão certinha ainda Que eu não quis lavar o rosto Pra não tirar minha maquiagem Olha, vê se pode isso, né? Eu sei que faz mal Mas é uma benção na vida Pelo menos eu já acordei pronta Lá no casamento tinha Uma cabine Pra tirar foto E eu não consegui Mostrar pra vocês Porque a bateria do meu celular acabou Fui pra lá com 30% de bateria só Aí não consegui mostrar muita coisa Mas olha aqui a foto Que a gente tirou lá na cabine O casamento foi do Primo do meu marido Eu acho que eu nem tinha falado Bem legal, né? Agora vamos lá pegar as crianças E almoçar Na casa da minha mãe Isso, filha Levanta Vamos levantar Eu tô segurando aqui Ela tá tentando levantar Ela estica a perninha ali Eu já vi ela levantar assim Ela levanta Ela levanta E quando ela tá levantada Arruma uma parte E quando ela tá levantada Ela se azoelha Pra conseguir relaxar Ela é tão fácil Ela é soldada Ela quer ir atrás da chave ali Do Gabriel Ó, o pai é cheio de chave Eu tava procurando ali na internet Pra criança Que demora pra andar Daí tinha uma mulher ali Que falou que a menina dela Fez um ano E nunca tinha a menina sustentável É igual a Helena Ela ficava favorada Porque todo mundo falava Que os médicos falavam Que era normal Só as pessoas falavam Nem o fulano tem 10 meses E tá andando Outro fez um ano E ainda que tá andando E ela Tu não fica preocupada Tu leva no médico Pra ter andado Ela disse Não, eu já levei Já levei Já fiz tudo O que tinha que fazer Eu sei que ela Não tem nada Ela disse Quando ela fez um ano Uma semana Ela começou a sentar sozinha Daí com um ano e 15 dias Ela já começou a levantar E ficar sozinha E com um ano e cinco meses Ela não deu pra tudo Então a gente veio aqui Dar uma olhadinha na casa Que estamos comprando A gente tá na verdade Num processo de compra Ela tá pra ser terminada Então não tá pronta E a obra parece que tá bem parada Mas pra gente é bom Porque temos um tempo aí Ó, essa aqui É um É um geminado Ele é de esquina Ele tem um terreno bem grande Só que tá fechado Não dá pra gente entrar lá dentro Pra olhar Dá pra olhar só pela janela Agora que tem um terreno grande, né? Só que já faz um mês mais ou menos Que a gente tá vindo aqui Eu não sei Parece que não tá saindo muito do lugar Acho que estão pintando por dentro Pena que não dá pra entrar lá dentro, né? A árvore do vizinho tá Passando por cima do muro É bonita, né? É bom que dá uma sombra Se bem que dá sombra não É que não pega só, eu acho Ai, malveja a hora de Dá tudo certo E mudar A brincadeira do Gabriel agora é subir em cima da caixa e descer Não consegui pegar ele Em cima da caixa Mas ele sobe e desce O teu um não tá completo ainda, Raul? Tá aqui, ó Aqui tá o bolo É da fora, eu tenho da barba e da fora Ah, tá É da fora, eu tenho da barba e desce Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá